A Galinha da Vizinha Bota óculos sem dar A Galinha, Magrita É uma estrela de moça A Galinha da Vizinha E bota um, bota três, bota três A Galinha da Vizinha E bota um, bota quatro, bota três A Galinha da Vizinha E bota dez, bota três A galinha na viscela Bota a roupa, bota a roupa Que mais bela, bota a roupa Eu sou nisso da galinha Galinha da vizinha Vizinha magritela e desplemada Sem pena da galinha Vizinha desplemada Galinha magritela, galinha Bota ovos pela sala Num banho e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magritela Bota ovos sem parar A galinha magritela É magrela de botar A galinha magritela Que bota a roupa, bota a roupa a galinha magritela Que bota ovo e bota Só faltou mais A galinha magritela Que bota 10, bota 10 e bota mim A galinha magritela Jota ovo, bota a fonte de mais bela do Brasil A carinha na mistela jota ovo, bota a fonte de mais bela do Brasil Maravilha! Que graça! Que graça! Eu queria dar um beijo na Jaqueline aqui Bom dia, Jaqueline Olha as louras maravilhosas que em feito Que é costume, né? Que requer que a televisão Obrigada Eliana, eu queria que você desse uma olhadinha para os convidados Que graça, gente Uma delícia poder dar aqui Todos os convidados Que lindo Olha aí, Eliana, Eliana Olha que coisa Oh, meu Deus Que coisa mais lindinha, né? Olha, só para tirar essa boneca daqui Porque ela é de pano, está toda estrupiada Oh, Eliana, você vê que boneca toda estrupiada Não sei por que que deixaram entrar aqui Que coisa! Não! Coitada! Desculpa, Eve, quem é? Aquele é o Homem-Aranha Ah, ah! Não, 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 não Spider-Man! Que coisa! Não, você precisa ver que coisa essas crianças dançam de rua Adrenalina infantil Dançam muito, muito Coisa de louco Aproveita, dá um beijinho aqui, Eve, dá licença É, as crianças são muito especiais Eliana, você vai participar do Teleton? Do Show do Milhão? Participei do Show do Milhão, menina Foi um nervoso, Eve, mas um nervoso Deve dar, deve dar Não, eu ganhei 10 mil reais Ganhou? Ganhei! Conseguiu? Eu, se fosse, não ia ganhar nada A Ione Borges Não fala Não pode Não pode contar Não pode O da Pena, Paulo Henrique Amorim, Nelson Rubens Olha, não percam, dia 26 e 27, agora, de outubro Teletons Participação dessa lindeza, daquela lindeza da Jacqueline, Gacinha Fala, meu amor Sabe quem está aí? Quem? É uma gata Uma gata? Mais gata? Uma gata morena Tem duas loiras Tem duas loiras? Vai ter uma gata morena? Agora vai vir uma morena Sabe quem está aí? Quem? Vanessa Camargo Amor, amor Que linda Meus priminhos vão bem? Vão muito bem Vanessa, linda de viver Olha, presente para vocês O dia das crianças Vanessa Camargo Grande sucesso Eu já fiz a mágica Eu posso te sentir Eu posso te sentir Ouvi a sua voz Eu sei o doce dessa emoção Eu posso adivinhar Aonde se encontrar é só seguir A minha intuição, o rastro da paixão É só imaginar, amor, que você esquece Eu posso te seguir Perdi 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 o que fez o amor acontecer Perdi o amor não fez o que quer Perdi 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 Perdi